Ele está aqui no skype ao pé de mim Estamos pelo skype para falar e eu estou a fazer em direto para o youtube Estou a jogar em direto Estou a jogar em direto? Ah? Ah Estou a jogar em direto Estou a jogar em direto O resto está na frente O que é isso? Agora tenho que cumprir os 5 soldados, a extração de 5 soldados, 5 crianças soldados, sem que o inimigo tenha percebido a fuga Agora é o que eu vou fazer agora Entra lá no Youtube, entra lá no Youtube, na minha página do Youtube Você tem que cumprir ele Apanhei agora uns grandes diamantes Agora vou procurar aqui as crianças Estão aqui Pesas E eu para soltá-las O que eu estou a fazer O que eu estou a fazer é o mesmo que a malta quando passa os níveis O vídeo que eu estou a fazer no Youtube É o mesmo que o pessoal que faz os vídeos normais O que tu vais ver é o que eu estou a fazer no Youtube O que você vai ver é o que você vai passar aos níveis Sim. 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 Boss, if even one of those kids die, her missions are failure. Be careful. Stop! 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 Target extracted. Stop! First Update That's border on three. Okay... Stop! Stop. Stop. DELTA-6, o que é a música? Vê subredes, Ronslag Vamos! Vamos fazer uma viajinha Eu tenho que desprezo Eu tenho que estar a dormir, não podem estar acordados Aqui está, mais bom a gente tem que cumprir Ok, já está Agora tenho que 3 veículos blindados Parece que eu tenho aqui 3 veículos blindados Tranquilizante Só Tranquilizante Só para vos fazer dormir Essa é a ideia Agora, vou pôr aqueles aqui a dormir E os contantes Ah, só saio Toma na tola E aí Aqui está Tá extraíramo Agora falta aquele de cima Vai ficar a fazer um O.O Olha ali outro Vamos pôr outro a dormir Vai fazer um O.O Não dá para subir aqui O que são? Não dá ali outro Não dá para subir aqui Não dá para subir aqui Ainda não Não dá para subir aqui Os peitos no RAB são mais eficientes Abre a cabeça Agora preciso lhe encontrar Preciso lhe encontrar 5 francos Uma mina Postos guarda ME SO Não dá para subir aqui Não dá para subir aqui Não dá para subir aqui Agora já não vem cá mais ninguém Mas isto é a mina Isto é a mina Quer dizer que... Eu já fiz isto Estou tranquilizados Não tem mais materiais Agora se calhar... Vou ter aquilo abaixo Vamos lá Se eu buscar esta planta... Esta planta... É que me dá tranquilizantes para esta arma Vamos voltar aqui... Agora... Atenção... 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 Oeste... 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 Os três autos... Tocou pois... Tocou pois... Tocou pois... Tocou pois... Tem que ir agora né Então... Vamos ir até o lado Eu acho que é muito difícil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, aqui estão as minas, portanto aqui estão os materiais, aqui estão as minas. Ok, vou continuar o helicóptero, vou para outra missão. Vamos buscar, vou cair da casa. Estou bem. Eu tenho que passar muito tempo de sair ao quartel general, mas não aparecem moscas à volta da cabeça. Agora vou avisar que vou ter que ir tomar banho. Portanto não, já estou limpinho. Agora vou ver o helicóptero pescar. Olha o helicóptero, eu vou pescar-me. Muito bom. Isso é Pequot. Comecemente chegar no LZ. E aí O que é que faz? Já não sei se vou ouvir É? Já não sei se vou ouvir Ah, isto é isso É isso porque eu sim tinha desligado, porque eu estava a pôr isso só para ti.